Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net, eu sou o pastor Jonas Siqueira, trazendo pra você mais um vídeo bastante interessante. Será que desta vez aparece aí o anticristo? Será que ele já chegou, está lá em Israel, em Jerusalém? Quem é esse que está sendo aí declarado, aclamado por muitos judeus como o Messias que eles estavam esperando? Será que é ele? Não sei. Vamos ver daqui a pouquinho neste vídeo. E tem muitos vídeos aí falando sobre esse tal. E diz que Arroben Davi, será ele o Messias esperado pelos judeus? Que na verdade será o anticristo? Vamos analisar e vamos ver se ele tem os requisitos para isto e se pode ser um anticristo em potencial. Já, já. Mas antes disso, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, se não é inscrito ou inscrita ainda, porque o nosso canal está sempre trazendo vídeos úteis pra você, pra que você possa ser edificado nas escrituras sagradas, pra que você possa aí ter cada dia mais conhecimento, vivência com Deus, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Gostaria que você se inscrevesse, ativasse o sininho pra ser avisado, avisada quando nós postarmos esses vídeos pra você. Desce aí o seu joinha, o seu like, a sua curtida, que é muito importante pra nós, tá? Todas as vezes que você dá o seu like, o YouTube, ele chega à conclusão, os robôs do YouTube, é claro, chegam à conclusão que o vídeo é relevante e vão mostrá-lo para mais pessoas, tá bom? Se você não fizer isso, o vídeo vai cair no esquecimento. Quem sabe esse vídeo aí chegue até alguns judeus, eles possam ser convencidos da verdade, não é mesmo? Então dê o seu joinha, o seu like e compartilhe pra levar esse vídeo mais adiante. Muito bem, quero mostrar pra você aí alguns vídeos, vão estar aparecendo aí na tela, dos judeus muito festivos, muito alegres, aclamando o tal de Giskiarro Ben Davi como um messias impotencial. Eles estão aí, olha, admirados pelo seu conhecimento, alguns rabinos mais antigos até beijam-lhe as mãos e cantam alegremente, olha o povo aí festivo cantando alegremente, cânticos messiânicos em louvor a Yavé pela talvez suposta chegada do seu messias tão esperado. Mas nós sabemos que esse messias que os judeus estão esperando não é o verdadeiro messias, porque o verdadeiro messias nós já o recebemos. Ele veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, cresceu, andou fazendo o bem pela terra, curando a muitos, fazendo as obras do pai. Ele morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e vive para sempre. E nós estamos aguardando a sua volta em triunfo para reinar por todo sempre, pelos séculos dos séculos, para estar aí vindo de uma forma visível sobre a terra, se mostrando de oriente a ocidente, fazendo com que os judeus que o rejeitaram, que não o receberam como messias, possam então finalmente reconhecê-lo. Então esse é o messias que já veio, o verdadeiro messias, é aquele que nós recebemos, Jesus Cristo, mas os judeus ainda estão aguardando o seu e fatalmente serão enganados pelo anticristo. Mas será que esse aí pode ser o anticristo? Eu creio que não, e vou lhes falar por quê. O anticristo vai ter uma influência global, ele vai ter influência sobre muitas nações, muitas. Ele vai ser aclamado como aquele que veio trazer a solução política, social, econômica para a terra. Ele enganará muitos, inclusive com prodígios, sinais, maravilhas. E ele irá construir o terceiro templo para se assentar-se nesse templo para ser adorado como Deus. Eu quero ler aqui alguns textos para você. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Eu vou ler alguns textos rapidamente que corroboram com isso, tá bom? Primeiro, em Mateus capítulo 24, versículos 24 em diante, diz assim, Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa. Não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Então, olha, veja bem. Eu creio que este aí, esse tal de Giskiarro ou Bem Davi, é mais um falso Cristo, mais um falso profeta para estar enganando os judeus. Porque o anticristo, como eu falei, ele vai ter todas aquelas características de um verdadeiro líder global que tenha influência sobre muitas nações, sobre quase a totalidade das nações. Então, eu não creio que seja este aí o anticristo. É mais um falso Cristo, sim. Mais um falso profeta para enganar os judeus. E o nosso verdadeiro Cristo, quando vier a sua vinda, será triunfal. Será triunfal. Como um relâmpago se mostrando desde o oriente até o ocidente, todo olho o verá. E até mesmo os judeus que o crucificaram, que o transpassaram, eles hão de se lamentar porque crucificaram o verdadeiro Messias. E na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 2, fala desse homem do pecado, o homem da perdição, o anticristo, que irá se manifestar antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, está escrito assim, Irmãos, quanto a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, aí está. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo será precedida pela vinda do anticristo, este que vai enganar a muitos, inclusive os judeus. Agora, a pergunta que eu faço é, está você preparado para estes eventos, para o nosso encontro com Jesus, para estarmos aí, olha, nesses dias terríveis em que o anticristo irá se manifestar sobre a terra? Peço que você pense, medite, reflita sobre isso e tome a decisão que é a decisão mais importante da vida, a decisão de entregar-se a Jesus, se arrependendo dos seus pecados, aceitando o perdão que Ele nos oferece na cruz para que assim tenhamos o perdão, a salvação e a vida eterna. Esta salvação está à sua disposição. Basta você querer e aceitar. Se assim você o deseja, eu quero fazer uma oração simples, singela com você e você vai dizer comigo estas palavras. Senhor Jesus, me arrependo dos meus pecados, venho a Ti, entregando-me de coração e declarando que a partir de hoje Tu és o meu dono, Senhor da minha vida. A Ti eu faço esta entrega, aceitando o perdão que Tu me oferece através da Sua morte na cruz do Calvário. E assim eu declaro que Tu és o meu dono, o meu Senhor e que a partir de hoje minha vida é Tua. Coloque em mim Teu Santo Espírito para me ensinar, para me dirigir, para me guiar neste caminho, neste novo caminho que eu passo a trilhar. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 10, 9. Se com a Tua boca confessares a Jesus como Teu Senhor e no Seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Assim a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus de Cristo diz, Aquele que não me reconhecer ou me negar diante dos homens, eu também não o reconhecerei diante do Pai. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Coloquem no chat, nos comentários desse vídeo que você está tomando essa decisão, a decisão mais importante da sua vida. Você reconheceu o seu pecado como diz Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em 6, 23 de Romanos está escrito, porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas o dom eterno de Cristo, Jesus, é a salvação. Então, que assim você possa receber essa salvação tão grandiosa. Deus te abençoe, parabéns pela mais importante decisão da sua vida. E fique atento aos fatos que estão acontecendo e nós estamos sempre divulgando, sempre publicando nos nossos vídeos. Faça a sua inscrição, ative o sininho para ser avisado quando dá postagem destes vídeos e curta, compartilhe. Até o próximo vídeo, se Deus assim o desejar. Tchau, eu sou o seu amigo irmão em Cristo, pastor Jonas Siqueira, me colocando também à disposição para te dar todo o apoio, suporte que você necessitar. O nosso WhatsApp vai estar aí à sua disposição, você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde nós temos a leitura sequencial da Bíblia, quatro capítulos por dia, oração da manhã, oração da noite, tudo para edificar a sua vida. Além dos vídeos explicativos sobre a Bíblia, curiosidades da Bíblia e fatos do dia a dia. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se ele assim o permitir. Tchau.